A gente ama até achar o próximo programa Eu tava sofrendo e veio um anúncio Porque é assim a vida Ó, tirando o Bob aqui pra falar com vocês Vou me maquiar e falar, e é isso Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Dei uma bugada, mas voltei E é isso, eu vou me maquiar e falar com vocês Vou contar um babado, porque agora a gente é amiga, a gente é íntima A gente tá no VEDA, e é isso Eu peguei minha necessária aqui, ó E eu tô pronta Roda a vinheta, por favor Então, gente Só pra vocês entenderem, assim, comecinho desse vídeo Se você já assistiu I Met Your Mother Sabe o Ted Mosme? Tá Já assistiu Friends? Sabe o Ross? Tá, agora mistura os dois, sou eu Entendeu? Pra quem não tá entendendo nada Eles passam por vários casos com mulheres Até encontrar a pessoa certa, né? E essa sou eu, porque eu passo por várias coisas Eu já passei por tudo que pode imaginar, Laura Eu quero esses quadros pra cá Porque eu quero contar umas coisas pra vocês Que vocês não tem noção do que aconteceu comigo Entendeu? Porque eu já passei por tudo nessa vida Eu juro pra vocês Mas enfim, eu queria falar pra vocês Sobre esse rolezinho aí Que eu tava falando pra todo mundo Né? Há pouco tempo Falando Não, gente Eu tenho um crush e tal A gente tá ficando Mas a gente não tem nada, tá? Lembra que eu tava falando isso? Tipo, há um vídeo atrás Há dois vídeos atrás Há três vídeos atrás Não sei Muito recente Então, gente Nem foi Mas já acabou Nem foi, mas já acabou, tá? Queria dizer Tipo, não me chipem mais Com esse ser humano Eu não vou nem citar os nomes Mas você já entendeu, né, amor? Se você me acompanha Você vai saber do que eu tô falando De que eu tô falando E é isso E é assim É... Gente Eu tenho tanto azar Assim, na minha vida amorosa Eu passo por cada coisa Não tem uma coisa que eu não tenha passado ainda Porque se existe alguma coisa Que eu ainda não passei Eu vou passar Só que eu tô contando isso Porque é assim É muito insignificante O que eu tive com ele Insignificante Então pra mim é um limite de contar Então eu quero muito esse quadro aqui pro canal Inclusive, além de eu contar minhas coisas Eu também quero conhecer as coisas de vocês Então me mandem lá no meu direct do Instagram Ou até mesmo na comunidade Eu vou postar esse vídeo E vocês comentam lá Me mandem um... Vamos fazer um faquinha amoroso aqui Não só meu Mas eu vou contar Gente, história é real, viu? Tudo história é real Que eu vou falar E se esse vídeo dá bom Deixa o like aqui Pra eu saber que vocês gostaram Pra eu continuar com mais histórias Que aconteceu E essa é muito recente, né? Deixa eu contar essa fofoca pra vocês Ai, cara Eu tenho muito azar, sério E... Tá Tava ficando com essa pessoa A gente gravou umas coisas juntos Não tinha nada demais entre a gente Não ia rolar Só que ele insistiu muito, né? Ele insistiu muito em rolar uma coisa Ele falava coisas muito fofas Sabe quando a pessoa tem lábia? É o que ele tinha Só que assim A pessoa não era o meu tipo Ele não é o meu tipo O meu tipo, gente Eu gosto de gente Que nunca fica com ninguém Que fica em casa Que não gosta de beber Que não gosta de fumar Que não tem tatuagem Eu não gosto de tatuagem Que é certinho, né? Se possível É... Tipo, bem inteligente Eu gosto dessas pessoas assim Entendeu? É meu tipo Beleza Só que sempre acontece coisas Com pessoas que não é desse tipo Entendeu? Esse tipo assim 100% Eu ainda não achei Tá? Mas esse é meu tipo Só que assim Vem outras pessoas E eu vou dando chance, né? Porque vai que eu mudo Vai que meu tipo Vai que as definições do meu tipo São atualizadas Então, beleza Eu dou chance Para as pessoas que não são do meu tipo Aí, beleza Ele insistia muito Em ter alguma coisa diferente Tipo, ter uma coisa mais Assim comigo, tal E aí Eu sou O coração muito mole, né? Eu fui Não Aí E tá bom A gente tava tendo uma coisa assim No começo eu nem ligava pra nada Tá? Ele tinha os contatinhos dele lá E eu fiquei até assustada Quando a gente postou alguma coisa junto Porque assim Quanto gente que chorou Postou stories Mandou mensagem Ligou Naquela hora foi bizarro Eu achei que os ETs iam entrar aqui na terra Aí Tipo Aí eu já vi, né? Mas é foda isso também Porque Desculpa Mas é dane isso também Porque até aí Ok Não tem nada com esse cara Entendeu? Mas beleza Passou Aí a gente só tá ficando Mas aí ele entrou num patamar Que o Comecei A criar sentimentos Ou eu achei Que eu tava criando sentimentos E aí Eu Fui stalkear ele Pra que amor? Não stalkeia não, filha Não sei Tá que que Mano Se você procura Você acha E eu fui lá E aí eu fui ver o Twitter dele Gente No Twitter tem tudo Entendeu? Nas curtidas É onde você pega Entendeu? É onde você Entendeu? É onde tem tudo É só você ligar os pontos, cara Não sabe quem não quer Entendeu? Se a pessoa quer descobrir alguma coisa É só ir no Twitter Nas curtidas Aí você liga os pontos E descobre tudo Aí beleza Primeira vez que eu saí com ele Tinha uma menina Que se destacou De todas Porque ela ficou muito mal Chorou muito E eu ajudei ele Eu até mandei Mano Eu ajudei ele Eu falei pra ele Como que ele tinha que falar Pra ela não ficar chateada Pra ela perdoar ele Porque eu sou mulher Eu sei que ele deveria falar E eu não ia ter nada com ele Não queria magoar ela Beleza Eu até ajudei A menina Você passou Eu achei que ele não estava mais com a menina Porque ele me falava umas coisas Sabe quando você vai iludir a pessoa Falar que você é a única, amor? Você é a única Só tem você A gente vai namorar Era tipo isso Mas eu sou muito idiota Eu acredito Aí beleza Passou Eu tô rindo Tô rindo Porque é engraçado Entendeu a situação E eu gosto realmente dele Então eu tô foda-se também Aí Então Dantes também Então né Beleza A gente tava nessa e tal Eu até briguei com ele um dia Porque assim Pra ficar comigo A pessoa tem que saber lidar Com os seguidores Por exemplo As meninas Seguem os caras Tipo assim Tem menina que segue os caras Que eu posto Que eu tô ficando Mas tem menina que acha Que meu Instagram é Tinder Entendeu? A menina dá em cima Aí tipo Tem uma menina lá Que eu nem procurei Eu comecei a stalkear Eu nem fui a fundo Tipo Só uma Eu já parei de stalkear Na hora que eu vi Tipo a menina tinha o comentário Mesmo Ela comentou na foto dele Mesmo coisa que eu comentei Aí eu falei Gente Essa menina Essa menina comentou É o mesmo comentário Que eu Fui lá Entendo no meu perfil dela Ela era até mãe Ela era mãe Eu falei Nossa Ela é mãe Aí eu peguei E falei assim Tá Aí eu fui nas mensagens Com ela Ela me manda textos Há muito tempo Falando que me admira Que não sei o que E tipo assim A menina falou Que me admira Beleza A menina Por hoje me segui E aí eu falei Gente O que que tá acontecendo A na hora que eu fui ver Ela seguia Meu ex Seguia o atual E por hoje me segui Entendeu E os dois Curtiam o suato dela E comentava Então assim Essa menina deve estar achando Que ela é especial Mas calma amor Eles são assim com todas Entendeu Então assim Você não é a única Só que Tipo assim Ela não é a única Mas é só um exemplo Entendeu A menina deixou de me seguir Porque ela tá achando Que pode Entendeu Sendo que Na verdade É qualquer uma Que entrar ali Pode Assim Pode Mas Qualquer pessoa Que dá em cima Eu odeio o cara Assim gente Que não sabe lidar Sabe Quando a gente Tem a vida pública Assim na internet O pessoal quer Vim atrás E tal As meninas doem em cima Eles não sabem falar não Porque parece que nunca Viu uma Uma menina Entendeu Pra não falar outra coisa Parece que nunca Entendeu Aí tipo Alguma pessoa Falava Aí tipo Eu não queria A pessoa assim De novo Na minha vida Que Ah Uma pessoa Que me segue Vai lá Dar em cima dele E não Não consegue Vai lá E ai Ai que não sei o que Entendeu Tipo Bom Ai eu odeio essas graças Pra mim Isso é tudo traição Não é traição Porque eu namoro ele Mas Na época que eu namorava Foi traição E isso aconteceu Né Várias vezes E aí Tá Continuando Aí eu fico indignada Né Mas passou Eu briguei com ele Eu falei assim Cara Você não se toca Que a menina Tipo Ela era Me admirava E tal E eu tenho Maior relação boa Com minhas seguidoras E eu me sinto traída Tipo Se eu tô Dando o maior carinho Pra menina E a menina Não tá ali Tentando ficar com o cara Que eu tô É estranho Aí eu até brinquei com ele Falei Porque eu sou dessa Entendeu Eu fico brava Eu tenho vontade de jogar Tudo pro alto Eu saio fora Bloqueio Saio da vida Manda se tomar E é isso Porque eu sou assim Aí ele ia atrás Nossa Falou um monte de coisa fofa Né Mas eu sou boba Tenho coração mole Aí eu acreditei Pra quê? Voltamos Né Voltamos Fica tudo bem Aí chegou ontem Eu senti no meu coração Eu fui lá Falei assim Ele tinha curtido Um tweet de uma menina Falando que amava o outro menino Tipo assim Tô vendo Ciúmes Aí eu falei Gente Não é Não é Não é possível Que a sua minha intuição Tipo A minha intuição Nunca falha Entendeu? Então deixa eu ver aqui Aí eu entrei no Instagram dela Fui nas mensagens Porque eu não consigo ver Todas as mensagens que me mandam Porque são muitas Então eu não vi quando ela me mandou Ela me mandou mensagem há dias A menina Aquela lá Aquela lá Tipo Da primeira vez que eu falei pra vocês Que eu ajudei Que chorou Que se destacou Gente E assim É Eu nem lembro o que que foi na mensagem É que a gente conversou tanto Conversou no Insta Conversou no WhatsApp Eu mandei todos os prints Ela me mandou todos os prints A gente falou mal Beleza Passou Só que assim Por mim Eu saio fora disso Porque eu não fico nessa Gente eu não fico Por mim eu me vingava Mas tá bom Passou Eu sou boazinha Aí Só que assim Ela nunca viu ele Ela nunca viu ele E assim A lábia dele Deve ser muito melhor Com ela Porque Ela nunca viu ele Mas ela fala Que ela ama ele Chora E não sei o que E veio até falar comigo Só que assim Gente eu sou uma pessoa Que Se a menina Vim falar comigo É só se eu virar amiga dela E terminar com o cara Porque eu fico do lado Da mulher sempre E eu nunca vou ser emotivo Pra uma mulher sofrer Entendeu E também nunca vou competir Com ninguém E aí Tipo Eu não preciso Se ele nem faz Meu tio Tava lá me esforçando Pra gostar dele Ela veio me perguntar O que que a gente tinha Tá Porque ele falava Que a gente não tinha nada Tá Até aí Tá Passou Aí eu mandei os prints Já falei isso Né Aí ela vai Tipo Depois de tudo Que ele falava coisas Pra mim Igual pra ela Depois de tudo isso Ela sabia de tudo Eu já sabia disso Tá Ela pegou e falou assim Que ia continuar com ele Porque Ela era boba mesmo Entendeu Porque ela dependia Dei emocionalmente Que dó né Que dó gente Não seja essa pessoa Gente pelo amor de Deus Olha pra mim Olha meu exemplo Eu sofro Eu vou prospeitar Eu tomo remédio Mas não fico com a pessoa Que me faz mal Não fica gente Vocês não são obrigados Tudo passa Sofrimento não é eterno Você não tem que ficar com alguém É pra você Você tem medo de ficar mal Entendeu Você é linda A menina é linda Gente a menina é loiodonto Mas tá bom Ela é um amor Eu peguei e fiquei com muita raiva Muita raiva dele Pra mim acabou Entendeu Aí eu nem me expliquei muito Mandei um textinho Tipo mandando Eu falei mais sobre ela Tipo pra ele mudar com ela Do que sobre mim Porque eu falei assim Que eu não vou nem me gastar Falando coisa de mim Porque não vale a pena Não vale a pena Aí Beleza Fiquei com tanto ranço Que eu parei de seguir ele Em tudo Mas é isso gente Nem foi E acabou E essa é a minha história De hoje Mano Sabe o que eu fiquei indignada Eu dei eu fora Em tanta gente Só pra ficar com ele Porque eu sou dessas Entendeu Tipo você fica com uma pessoa Eu fico Mano a gente tá em pandemia Tá Coronavírus Então assim Não dá pra ficar com mais de uma pessoa Até porque eu nem consigo Porque eu sou dessas Entendeu Você fica com uma pessoa Você já descarta todo mundo Porque Não dá Eu não consigo Querer ficar com várias pessoas Nem me dar vontade Pra mim eu sou uma pessoa E eu dispensei várias pessoas Agora eu tô sem linha Já voltei todas Já mandei bom dia aqui Pra umas pessoas aqui Aí Enfim Eu dei eu fora até Em meu ex Por causa dele Mas tá bom Tá bom Passou Vida que segue As coisas acontecem Que tem que acontecer Achei muito engraçado Foi um entretenimento pra mim Foi Foi legal até Foi engraçado Mas eu tenho dó da menina Mas é isso Vamos conversar Me manda lá no instão Da comunidade Que tem aqui no YouTube E aí na próxima vez Eu trago outro fato amoroso Porque Porque mano É perfeito Imagina Imagina um quadro Tipo Ted Moulby Tipo I met your mother Friends Assim Contando as histórias Tudo que der errado Maravilhoso né Inclusive Eu tenho uma playlist No Spotify Maravilhosa Meu nome tá com Beatriz Lord Tem várias coisas Pra você se sentir poderosa Tem música pra você sofrer Entendeu Então vai lá Me seguir no Spotify E me siga lá no Instagram Me siga no TikTok Me siga nas redes sociais Porque eu tô sempre Conversando com vocês Inclusive agora Eu vou responder Uma caixinha de perguntas Lá no Instagram Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até os próximos vídeos Tchau VEDA Tchau 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 Tchau